Esse é o JR do BC Vai botando a mão no chão na sequência do vapo Quero ver se tu é braba mesmo hein Agora eu quero ver se você é braba Então preparem Vapu, 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 Vapu Vem, 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 dá uma sentada Senta, senta, senta e não para Esse é o JR do BC Vem, vem, dá uma sentada Pica, pica, pica no chão Pica, pica, pica no chão Pena, pica, pica no chão Vem, vem, dá uma sentada Pica, pica, pica no chão Pica, pica, pica no chão Vem, vem, dá uma sentada Dá uma sentada Esse é o JR do BC Dá uma sentada Vai botando a mão no chão na sequência do Pena, pula, 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 p Fica no chão Vem nós! Vem nós! Esse é o JR! Sela querta que precautions ... 過 eI do Abdinho vem nó 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 vem Certa aqui vai 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 szer que esse é o o JTR do PC Vem, 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 vem Vem topinha Vem topinha Vem topinha Vem topinha Vem topinha Sai daqui Vai, vai Tá agentando Tá agentando Tá agimos dois Na�d 仁 Vem 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 A mão no joelho, ensina um pouquinho, a mão no joelho Bolha, bolha pra cá, ensina um pouquinho, você tá gostando? Esse é o JR Vira de frente, a gente vai ajudar Esse é o rio, esse é o rio Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Esse é o JR A mão no joelho, bolha pra cá, ensina um pouquinho, você tá gostando? Ouvindo, ouvindo, vou ter pé na venta, sentando e eu vivo Pra minha bucetinha, pra minha bucetinha, pra minha bucetinha De lhes gostoso, passou a piroca, passou a piroca, passou a piroca Tinha da praxão, tá brincando no pau Tinha da praxão, tá brincando no pau Tinha da praxão, tá brincando no pau Mas rica statistic recogngil, que a gente vai ajudar Esse é o JR De thereu Você tá gostando, pido Você tá gostando, pido É o JR do Tô Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo pra caralho Tchau que é bagulha é fudaria, tchau que é bagulha é fudaria Esse é o JR do Tô Esse é o JR do Tô Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo pra caralho Tchau que é bagulha é fudaria, tchau que é bagulha é fudaria Tchau que é bagulha é fudaria Tchau que é bagulha é fudaria é fudaria é fudaria A minha filha te pegava, fui do cão de pereré, né carinha Senta na bola de bilho, você, você, você tá lá Senta na bola de bilho, tenta, 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 tenta Senta na bola de bilho, na bola de bilho, na bola de bilho, na bola de bilho É o JR do BC Esse é o JR do BC Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Eu sento, 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 eu sento sem parar Tem delas pra sentar, pra sentar, pra sentar, esse é o JR do BC Tenta, tenta, tenta Eu laguei minha amante, laguei minha fiel, laguei todo mundo e fiz minha casa de um bordel Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Esse é o J.R. do V.C. Esse é o J.R. do V.C. Eu sinto, 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 eu sinto Laguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Laguei minha amante, laguei minha fiel Laguei todo mundo e fiz minha casa de bordel